A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com o nosso repórter de atualidades e de economia, Alexandre Nascimento, ou também conhecido como que, Léo Mendes? O nosso líder aqui, né? Nosso líder BBB. Muito mais do time Pipoca, viu? Pipoca, né? Camarote não, Alexandre? Não, Camarote não, viu? Ainda não, quem dera um dia. Ah, pois é. Por que que a gente tá falando isso? Porque BBB também é assunto pra economia, tá pensando que é só entretenimento, claro que não, a gente vai trazer também outras questões relacionadas eh principalmente aos prêmios, aos ganhames, né? Como dizem no interior dos participantes, né, Léo? O Alexandre vai falar dos dos prêmios, né? E de tudo isso que vem logo após eh o Big Brother, mas só pra fazer um adendo assim dos milhões e milhões de reais que a própria Globo fatura com uma edição do BBB, né? Eu fico às vezes acompanhando aí os comentários eh revoltosos nas redes sociais das pessoas falando programa lixo, não presta, não sei por que que isso tá no ar, ninguém acompanha, eu fico pensando assim, gente, é só olhar pra fatura e ver o tanto que a Globo fatura com um programa desse e por que que ela mantém no ar? É o programa de maior faturamento hoje da emissora, se um dia foram as novelas, principalmente a novela da das nove, né? Hoje é o BBB, a Globo não abre mão do BBB porque praticamente um terço do orçamento dela é o BBB quem banca. Exatamente, a Globo no ano passado, ela faturou mais de um bilhão de reais só com o Big Brother, um programa que dura ali dois, três meses, né? Só pra vocês terem uma ideia, já foram vendidas dezenove cotas de patrocínio, cada uma custa vinte e nove milhões de reais, essas cotas foram vendidas dois meses antes do programa. As pessoas nem sabiam quem eram os integrantes então, né? É, estão descobrindo hoje, né? Quem são os participantes do Big Brother, né? Eles estão sendo anunciados ali nos comerciais, né? Na programação da TV Globo e a gente vê que assim, é um programa que movimenta muito dinheiro, né? O um dos vencedores, o Arthur Aguiar, ele até esteve no PrimoCast, que é o podcast do Primo Rico, né? Até uma situação curiosa, né? Que o o Arthur Aguiar é o ex da da Mayra Card, né? E o Primo Rico hoje o atual. E numa conversa dos dois ali, né? Assim, logo depois, não agora, uma conversa de logo depois ali do do programa, o Arthur disse que o prêmio caiu na conta dele, na época, né? Não foi o último BBB, né? O último quem venceu foi a Amanda, daqui a pouquinho eu vou falar dela, mas no caso do Arthur Aguiar, ele ainda recebeu aquele valor de um milhão e meio, né? Ele falou que demorou mais ou menos um mês pra Globo pagar. Aí o Primo Rico fez aquele comentário, bom, se a Globo consegue aí, naquela época já tinha mais ou menos um bilhão, esse ano vai ser mais, né? Se a Globo pega esse um bilhão, né? Que ela arrecadou aí nesse período de dois, três meses, coloca num CDI, né? Investe esse valor, né? Um por cento ao mês ali, que é fácil de conseguir, tá dez milhões. Então o prêmio do Big Brother realmente, ele ficou muito pequeno, a gente fala um milhão e meio, mas pra quem fatura um bilhão, o prêmio é assim, o o menor do dos desejos de quem entra hoje no Big Brother. Por que que eu tô falando isso? Só dizendo que a Amanda, que foi a última vencedora, né? Ela faturou mais de dois milhões, né? Quase três, né? E o prêmio desse ano vai pagar por volta de três. Por que por volta? Porque o prêmio, ele é variável, né? Ao longo das semanas, dependendo das dinâmicas que os participantes, né? Fazem, eles acabam ganhando ali um valor a mais. mas o que que acontece? Quando as pessoas saem do Big Brother, elas ganham muito mais, mas muito mais com publicidade. Eu trouxe aqui só pra vocês terem uma ideia. Quanto que ganha cada pipoca no Big Brother, né? No ano passado. Isso o Léo Dias, né? Que é um jornalista que traz muitas informações da TV, informação que ele trouxe. Que os conhecidos ganham quatro mil reais de cachê. Valor muito baixo. Mil reais por mês. Eles recebem ali em um mês, depois por mais aqueles três meses que eles ficam. Só quatro mil? Contrato. Eu achei que era. Eu achei que você ia falar quatro mil por semana. Não, quatro mil por por pelo programa. Sim. No contrato. Pelo programa dou em quatro meses, né? E o que que acontece? É quatro mil de cachê, mais quinhentos reais semanais que o Boninho dá ali de de uma gratificação. Então quem também quem vai ficando mais na casa ganha um pouquinho mais. Mas o que que acontece? Com quatro posts no Instagram, a ganhadora do BBB 21, a Juliette Freire, ela já consegue superar o o pagamento feito pela Globo. Uma publi dela, né? Uma publicidade ali feita na internet, ela posta ali um produto, olha, tome esse. Tipo, olha esse batom, tô experimentando, tô achando ótimo e tal. Exato. É. De trinta segundos, quatrocentos mil reais. Só numa publicidade. Uma publicidade que a Juliette faz, né? O Arthur Piccoli, que em dois mil e vinte e um também participou do Big Brother, ele disse que em um comercial de cerveja que ele fez pra Copa do ano passado, do ano ainda tô em dois mil e vinte e três, na Copa de dois mil e vinte e dois, um comercial, comercial que ele fez ali pra Ambev, ele faturou cinco anos do salário dele de professor de educação física. Lá no Espírito Santo. Pois é, imagina, ele disse que em três anos ele já conseguiu quatro milhões e meio em publicidade, né? Pagou um ano de aluguel, queria morar em São Paulo, pagou um ano de aluguel adiantado. Olha que beleza. E olha que ele nem foi um dos finalistas, né? Porque ele causou uma polêmica nessa edição aí que ele participou, teve uma polêmica com a atriz Carla Dias, né? E é claro, a atriz já muito famosa, muito conhecida e querida pelo público, é, ele saiu até um pouco queimado, porque ele destratou a Carla Dias no BBB, ou seja, mesmo saindo um pouco queimado do programa, ele ainda faturou quatro milhões. É impressionante, o João Luiz, que era pipoca também, um professor, né? Ele ganha sessenta mil reais pela publicidade, ele pelo post no Instagram ou em outra rede social, geralmente é no no Instagram, né? Eles fazem ali um post, mais ou menos um, três stories ali também, falando um pouquinho também do produto, né? O story é aquele, aquela postagem que apaga. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Então, uma postagem fica ali, né? Por muito tempo, coloca ali mais uma, duas postagens rápidas e aí, isso aí rende pra ele sessenta mil. Mas só que tem algumas pessoas que não vêem muita vantagem, né? O Alexandre. Tem o Felipe Neto, por exemplo, o Felipe Neto, não, o Lucas Neto, né? É o Felipe Neto. Foi o Felipe Neto? Felipe Neto falou que não, pra ele não é interessante, né? Pra ele não é interessante pra outros, por exemplo, MC Daniel, o MC Rian, eu tô vendo, assim, alguns nomes especulados. O próprio Felipe Neto, ele disse numa entrevista há poucos, deve fazer uns dois meses, pro Podpar, um podcast, e ele disse, olha, não tem como, né? O Felipe Neto, ele tem um canal no YouTube com mais de quarenta milhões de inscritos. Então, o que que acontece? Ele fatura muito mais que isso. Então, ele falou, olha, eu não consigo, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que faturar, tem que fazer dinheiro pra esse pessoal todo. E é muito mais dinheiro. Eles têm equipes enormes que trabalham com eles, né? Esses MCs também, né? Alguns deles têm as músicas mais tocadas do país. Então, assim, eles são milionários, é, ganham esse valor do prêmio em um mês, né? Então, assim, pra eles não compensa, porque eles já são muito conhecidos. Agora, esses artistas que não são tão conhecidos ainda, né? Pra eles compensa demais. Pra quem é pipoca, né? Assim, quem entra, o desconhecido que entra no Big Brother, ele vai fazer publicidade e vai ganhar muito dinheiro. Se a pessoa quiser, vai viver só disso, que é o caso do Arthur Piccoli, né? Está milionário, né? Quatro milhões e meio em três anos, só com publicidade. Se souber investir e cuidar do próprio patrimônio, ele não fica pobre nunca mais. Nunca. Tem a Kay Alves, né? Que era jogadora de vôlei, a gente lembra também que ela montou uma plataforma, ela entrou naquela plataforma OnlyFans, né? Que ela posta fotos sensuais, ela ganha entre duzentos e trezentos mil por mês, só de OnlyFans. Tanto que ela não está jogando mais vôlei. Vai jogar vôlei pra quê? No caso dela, né? No caso dela, o ganho é muito inferior, né? Ela não era uma atleta de ponta, né? Assim, de seleção brasileira e tal. Então, pra ela não compensava, né? Pra ela foi melhor virar artista e fazer as publicidades do que simplesmente, né? Praticar esporte. E aí, até os filhos dos ex-BBBs faturam, gente, com a publicidade, né? A Camila Salgado e o Eliezer Ambrósio, do BBB 13, eles contam ali a rotina deles nas redes sociais e aí já disseram que eles têm um filho, Bento, de três anos e Vitória, de dois meses, que eles já estão faturando com publicidade. O menino já tem mais de cem mil seguidores, a BB tem mais de dois mil. Dois meses, hein? Tem mais de dois mil seguidores, o menino de três anos tem cem mil seguidores e eu entrei ali pra dar uma olhadinha, posta um brinquedo ou outro, né? O menino brincando ali feliz com o joguinho e tal e de repente, esse joguinho vai patrocinar, vai financiar essas pessoas. Vai garantir o estudo desse menino o resto da vida. Exatamente. Fora, só complementando, fora o pessoal que acaba indo pra aquelas empresas que são mais complicadas, né? Por exemplo, essas empresas de joguinhos que são proibidas, né? Por exemplo, divulgar cassino na internet que é algo proibido e e essas empresas são as que pagam mais. Essas que são proibidas. E aí que por isso que a gente vê aí alguns influenciadores divulgando algumas marcas que são né? Proibidas. Inclusive a gente faturando duzentos, trezentos mil por mês. E a gente viu, né? A Vitube teve que que prestar depoimento, né? Também por conta disso, né? Dentro da investigação eh relacionada a esse assunto, mas a própria Vitube e o Bezer, eles têm a Lua, né? Que é Lua o nome da menina? Lua, a filha da filha da Vitube. E eu não, por exemplo, olha, olha como eh é grande, né? Eu não seguia nenhum dos dois, mas sigo a Vitube pra ver a rotina dela com a Lua. Olha só, tá vendo? Então assim, de certa forma, a criança chamando atenção, né? Pra pra pras redes dela. Então assim, é interessante isso que você fala, porque atrai de certa forma também anunciantes, publicidade e e quanto mais seguidores eles vão conseguindo também reunir, isso também impacta no preço da publicidade, né? Exatamente, porque começa com a publicidade ali de dez mil, vinte mil, de repente a igual a Juliette, né? Passou de quarenta milhões de seguidores, né? Por isso que ela tem esse valor tão alto de publicidade. Quatrocentos mil reais. Quatrocentos mil reais, imagina só. Vamos ficar sonhando, viu? Acabou de agora há pouco anunciou aí mais nomes, foram anunciados mais nomes, vários da pipoca, mas do camarote ainda só quatro, saiu agora a Vanessa Lopes, criadora de conteúdo do Recife, nunca ouvi falar, uma menina de vinte e dois anos, do TikTok. Ela é do TikTok, ela faz dancinha no TikTok. Eu não tenho TikTok. Você conhece o churrasco? Não. Um lourinho que, um lourinho magrinho que dança. Ah, eu não tenho TikTok. É, não, eu também não, mas é porque eles aparecem o tempo inteiro pra gente. Ela dança muito com esse churrasco. É. Sabe? E aí que tá, é uma pessoa que não é tão conhecida assim, né? Assim, é claro, é conhecida, mas poderia ser muito mais, e é isso que ela tá tentando. Mas é outra que tem quarenta milhões de seguidores. Ah, e pois é, agora vai ficar ainda mais conhecido. E o outro do camarote que eu também nunca ouvi falar, mas ele é atleta, né? Atleta paralímpico de Maringá do Paraná, Vinícius Rodrigues. Hum. Pra quem gosta de esporte, deve conhecer, conhecê-lo melhor. É isso, Adriano, né? Daqui a pouco eu anuncie, Alexandre Nascimento lá. Ô! Imagina, eu ia viver de publi. Já faz um marketing tanto aí dos produtos, né? Ia saber vender bastante. Ah, posso só contar um detalhe da, falar rapidinho da Boca Rosa, que foi também um uma estratégia de marketing inacreditável, né? A Bianca Andrade, dona da marca Boca Rosa, ela entrou no BBB vinte e ela combinou com a equipe de marketing dela que todo domingo ela ia, ela já combinou qual seria ali o figurino dela, que é o dia da votação, né? Aham. E aí a equipe de marketing colocava ela com aquela mesma roupa e e com os produtos ali, a maquiagem que ela estava usando no programa, com isso as vendas triplicaram. Eu mesmo não conhecia a marca Boca Rosa, hoje hoje você vai... Olha só que estratégia, né? Estratégia incrível. A Boca Rosa hoje é uma empresa avaliada em mais de um bilhão de reais, que é o o que a Globo fatura, então, né? Em um ano aí de Big Brother. Então, pra vocês verem que assim, cada participante consegue, né? Aumentar ali os seus ganhos. A cantora Manu Gavassi ganhou cinquenta mil no prêmio, que ela ficou em terceiro lugar, saiu logo depois, ela em uma campanha pra platinar o cabelo, não sei se vocês lembram que ela ficou com o cabelo platinado, ela ganhou quinhentos mil reais, dez vezes o valor do prêmio. Então, gente... E o paredão dela com o Felipe Prior foi o mais disputado da história de todos os Big Brothers do Mundo. Acho que foi mais de um bilhão de votos por causa da disputa da Manu Gavassi com o Prior na época, né? É, eu lembro que reuniu jogadores de futebol, né? Torcendo ali pro Prior, fazendo campanha por ele, artistas do Brasil inteiro fazendo campanha pra Manu Gavassi, foi um negócio que virou assim um fla-flu no Brasil. Ou seja, pra quem não entende por que que o programa ainda tá no ar há mais de vinte anos. É por isso. É por isso tudo. É muita grana. Muitos bilhões envolvidos, muitos empregos, tudo. Tudo. Sustenta a Globo hoje o o BBB, né? Não quiser, não precisa mais fazer publicidade. Ô Alexandre, brigadíssimo, tá? Valeu, um abraço. Um prazer esse esse assunto, né? Uma sexta-feira a gente fala sobre economia, mas a gente traz também um pouco de leveza que a sexta-feira a gente merece, né? A gente merece, se Deus quiser. Sextou, né, gente? Sextou. O programa tá voando o